e vamos aqui para mais um vídeo aqui no canal iniciando mais uma viagem aqui da Bahia direto para Paraná estamos seguindo aqui no início de janeiro a primeira viagem aqui é uma primeira viagem longa de dois mil e poucos quilômetros vamos ali direto para o estado do Paraná estamos indo aqui eu e a mãe e minha esposa aqui e aguarde que vamos ter vídeos sensacionais aqui no canal durante esta viagem vamos lá seguindo aqui na BR-116 E aí 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 Amém. Amém. E aí galera, beleza? Vamos iniciando aqui mais um vídeo aqui na primeira semana de janeiro fazendo a primeira viagem longa aqui do ano estamos saindo aqui da Bahia direto ali para o Paraná vamos fazer esse percurso e vamos fazer alguns vídeos durante esta viagem aqui no canal desde já deixe o like, se inscreva e ative o sininho das notificações neste momento aqui na cidade de Jequié saindo ali de Ubaíra, Bahia já estamos aqui em Jequié e vamos lá mais uma aventura aqui pela BR-116 Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal